Ana Mara Maravilha, pois é, nós fomos saber um pouquinho mais da vida dela e saber como é que ela começou, aonde ela nasceu, que escola ela estudou e agora nós vamos ver. Ponto de partida com Mara Maravilha, libera o PT. Oi Adriane, todo o pessoal aí do Airshow, meu coração tá que tá emocionado, viu? Porque eu estou aqui na minha amada Bahia, só você mesmo, viu Adriane? Pra me aprontar essa, pra fazer uma retrospectiva. E eu estou exatamente na TV Itapuã. Por que TV Itapuã? Porque foi aqui que tudo começou, o meu ponto de partida nos estúdios. E eu me lembro quando eu era criança, eu chamava o desenho e pegava o meu patins, mãe, mãe, calçava o meu patins e andava aqui, misturava trabalho com lazer, porque a gente que gosta de fazer isso, televisão, não é Adriane? O nosso trabalho é um grande lazer. E a gente morou em vários lugares, mas o que eu me lembro muito assim, é do Corujeira, é Corujeira Saúde, nós vamos lá. Nós vamos lá? Ai, não posso acreditar. Aqui foi que eu passei a minha infância, né? Essa rua eu brincava de baleado, queimada que fala, né? E esse edifício aqui, já até tá apagadinho o nome, ó, Corujeira. Quando a gente é criança, parece que tudo é grande, né? Olha, vamos lá. Abriu. Oi, bom dia, tudo bom? Ó, eu vim fazer uma visita pro senhor. Sabe por quê? Porque eu morei aí onde você tá morando hoje. Foi aqui mesmo, gente. Aqui minha mãe que dormia com meu pai e ficava toda hora, de meia e meia hora, ela ficava me chamando. Mara, quanto mais simplicidade, mais feliz a gente é, e a gente não sabe, né? E aí depois a vida leva a gente mesmo, né? É, é. Vamos lá, que eu ainda tenho muito o que mostrar. Se eu começar a chorar muito agora... E aí, criançada? Maravilha, hein? E eu tenho muitos amigos aqui no bairro. Será que eles moram ainda aqui? Vamos lá. Vamos lá, esse aqui é a casa do meu tio. Onde é que buzina aqui, hein? Olha aqui que primo lindo que eu tenho. Fala se não é galã, Adriane. Ele é a coisa mais linda, hein? E esse é meu tio difícil, é porque ele é o mais velho, gente. Minha avó teve dez. Ele é o primeiro, sabe como é que é, né? Ele manda no pedaço mesmo. Isso é quando minha mãe deixa. E essa aqui é a minha mãe. Eu quero dizer que eu sempre tenho vocês no meu coração. A gente também tem vocês. O tempo todo a gente tem vocês. Amo muito, amo muito vocês. E vocês são, assim, uma parte muito linda da minha vida. Tá bom? Que o Senhor Jesus sempre abençoe muito vocês. Vamos dar um abraço aqui a todo mundo. Eu ainda tenho muita coisa pra mostrar. Eu tenho que ir agora, sabe pra onde? Pro ferry boat. Quando eu era criança, todo final de semana, feriado, férias, a gente atravessava o mar pra chegar à ilha de Itaparica. É isso aí, pessoal. Foi aqui que realmente foi o meu ponto de partida. Adriane, um beijo no seu coração. Muito obrigada a todos aí do E-Show por terem me proporcionado esses momentos que realmente me emocionaram bastante. Valeu!